então vamos fazer goiaba doce de goiaba mas vamos fazer doce de goiaba olá doce de goiaba deixa eu ver o que eu tava fazendo a ideia ah espera lá fala pra Silvão cadê a Silvão que que você vai fazer, olha o perna aí o véio doido na cabeça aí Thiago, sai de lá o véio doido meu, você vai fazer? o que que vai fazer? vai espetar a carne, não não vai ser na grelha? na grelha? na grelha vei na grelha, eu não como carne de grelha ah aquela não é pra fazer na espeto véi? ou véi peto eu não como carne de grelha fica lá, fica alfinha lá, fica alfinha lá, fica alfinha a grelha e não corta no espeto é aqui lá ficou passando a coisa e ficaram muito goiaba então já que não vai ficar a culpa, eu vou pôr ela então ah depois coloca, vai molhar, vai queimar mas vai que véio doido cara vai que é a máscara nela aí ó dá um oí oí? olha o bigadinho de Hitler ó a goiaba vai sair lag lag passa o reto disso É nóis, vamos fazer churrasco chulesco com refri é nóis